O Elon Musk comprou o Twitter a um preço que a empresa não valia, justamente para fazer da rede um ponto focal da liberdade de expressão. E no momento em que o Brasil mais precisa, o Twitter tem agido para suprimir a liberdade de expressão, além do que as cortes determinam. Porque vejam, o STF não consegue bloquear por ordem judicial a conta de todo mundo, é impossível. Então ele pode pegar os maiores, pode bloquear a Zambed, pode bloquear a mim, pode bloquear o fulano, o betrano, mas não consegue bloquear a conta de todos. Tomara que o Elon Musk faça os empregados do Twitter no Brasil cumprirem o propósito da empresa, que é o propósito a qual ele se dispôs, que é o de ser uma rede que permita a liberdade de expressão. Tomara, e vamos continuar, mota, todos nós, brigando nessa direção.